Aqui a gente está no Cléo Pinheiro, em Trindade, é uma comunidade carente, numa região carente aqui da cidade, fica ao lado aqui também do setor Vida Nova. Esta é a rua onde aconteceram os fatos, vou pedir para o André Almeida vir aqui mais próximo, inclusive está aqui isolado pela polícia. O confronto aconteceu naquela casa onde a viatura do tático está parada na porta, teria sido aí entre 10 e 11, 11 e pouco da manhã. Eu conversei ali com familiares do Erickson Costa da Silva, esse rapaz de 18 anos. Os policiais entraram dentro da minha casa, meu filho gritou não atire, não atire e eles começaram a atirar. Ele de 18 anos tinha algumas passagens, inclusive tinha passagem por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Segundo a família, ele teria um envolvimento anterior com drogas, mas nesse momento não estaria atuando no crime. No crime de tráfico de drogas. A única coisa que eu quero é justiça, porque meu filho estava trabalhando com o pai dele, ele veio aqui para ver a namorada dele.